Straight through my heart, a single bone got me, I can't stop the bleeding, oh, straight through my heart, assim é me Olá pessoas brilhosas, bem-vindas de volta ao canal. Hoje eu vou falar pra vocês de Tchararara, desmaia cabelo da Keratinex, porque teve gente que vem aqui todos, eu não vou mencionar o nome da pessoa Uma pessoa vem aqui todo dia, Carol, hoje é dia do Keratinex, Carol, hoje é dia do Keratinex, perdi a paciência dos infernos E hoje vai ser o dia do Keratinex, desmaia cabelos. Essa marca aqui é novinha no mercado e todo mundo já tá falando Já tem burburinho aí, já tem gente me marcando em Keratinex e eu já falei que eu já recebi esse produto aqui Mas se eu não resenhasse, o mundo ia acabar Porque tem gente que tá morrendo aí do outro lado, vou resenhar hoje pra acabar com essa palhaçada de vez, tá bom? Vamos lá falar, cabelos sem frizz e hidratados desde a primeira aplicação Uma marca novinha em folha, saindo do forninho, que promete um efeito chapinha, um efeito liso, um cabelo malemolente Um efeito bacanudo, um efeito todo desmaiado e um cabelo muito sedoso Ela tem essa versão de 1kg e tem a versão pequenininha também, pra quem não é zoiudo como eu, que gosta de 1kg Se você quer comprar um pequenininho pra testar, fique à vontade, mas provavelmente depois você vai comprar o grande Porque isso aqui é babadeiro Vamos lá falar de cheiro, né? Que cheiro que isso tem? Ah, Carol, isso é um cheiro cítrico? Isso é um cheiro doce? Que cheiro é isso? Vamos ver Hummm Pai, cheiro de Barbie Mas Carol, como é o cheiro de Barbie? É o cheiro de melissa nova Doce, chiclete É o cheirinho de chiclete, é chiclete É bem chicletoso, é um cremezinho branco Não é molengo, também não é muito fluido Também não é muito denso É um cremezinho tradicional com aplicação mega rápida Então o que você vai fazer? Primeiramente, você vai lavar o seu cabelo Segundamente, você vai engluvar esse produto mecha a mecha Vai aguardar 5 a 10 minutinhos aí Eu aguardei 5, depois eu aguardei 10, depois eu aguardei 15 E daí você vai lavar normalmente o seu cabelo Você vai perceber que logo na aplicação o cabelo já reduz muito o volume E fica parecendo que você fez uma omectação no cabelo de tão brilhoso que o cabelo parece Sim E quando você lava, você vai perceber que sai pouquíssimo produto na lavagem Porque o cabelo reabsorveu muito o produto Porque é um produto de reabsorção rápida É rapidinho pra quem não tem tempo, pra quem trabalha Pra quem quer um cabelo desmaiado, sem frizz O que diz o Queracto Snacks, né? Ultra hidratante Pronto Com efeito chapinha que age na intenção de diminuir o volume E o frizz dos cabelos, hidratando e deixando super macios, sedosos e cheios de brilho Fórmula especial com queratina, manteiga de carité, depantenol e óleo de coco Destinados a promover uma super hidratação, nutrição capilar Garantindo a redução de volume Alinhamento indicado Alinhamento indicado Alinhamento capilar indicado para todos os tipos de cabelo Se você está grávida Se você está amamentando Se você faz química no seu cabelo Se você faz descoloração no seu cabelo Se você tem cabelo colorido Se você tem cabelo cacheado Se você tem cabelo crescido Se você tem cabelo liso Qualquer cabelo pode usar, tá? Não tem química nenhuma nesse produto É uma máscara de tratamento Que você vai tratar os seus cabelos Ela traz uma hidratação super legal Embora ela tenha óleo de coco Embora ela tenha queratina Embora ela tenha outros itens aí também de nutrição Eu indicaria mais ela para uma etapa de hidratação, tá? Porque o cabelo fica muito molinho O cabelo fica muito saudável Eu faço as minhas ondas Porque eu gosto de um pouquinho de volume Mas o efeito dele foi um efeito bem liso mesmo Foi um efeito bem desmaiador Totalmente desmaiador Porque vocês podem ver pela minha raiz aqui Como ela está mega desmaiada E um efeito que reduz muito frizz E principalmente brilho Então é um produto super legal É um produto que é liberado para as técnicas low pool, tá? Você pode usar tranquilamente A Keratinex é uma marca que não faz testes em animais Então selão de bilhinha de qualidade nela Cadê meu selão de bilhinha de qualidade? O selão de bilhinha de qualidade... Tá aqui Selão bilhinha de qualidade para ela Você pode comprar lá diretamente no site da Keratinex Que é o keratinex.com.br Essa versão maior aqui Aproveita que ela está na promoção Por R$57,90, tá? A pequenininha está R$24,90 Então se você gosta desse tipo de produto Que desmaia cabelo Você está precisando de uma mega hidratação Que vem também com óleo de coco Super legal para dar aquele brilho Aquela brilhosidade que a gente gosta Se você quer um cabelo sem frizz Porque é totalmente sem frizz Diga adeus ao frizz realmente Um cabelo malemolente Eu gosto do cabelo liso Mas eu gosto também do cabelo Com essas ondas que eu faço Então se você gosta de um cabelo Bem comportado Se você gosta de um cabelo Principalmente muito hidratado Você pode comprar Quem estava com dúvida Vai lá e já compra Porque o produto é um produto incrível A Keratinex é uma marca nova Que está de parabéns Já tem gente me marcando Para testar outros produtos Eu já estou assim nervosa Porque o efeito É realmente incrível É um cabelo saudável Na hora que você aplica Você sente o cabelo Reduzir muito o volume Esse botão de 1kg Está me dando problema Está me dando uma dor na mão De segurar ele É um cheirinho gostoso E é um cheirinho que fica no cabelo Quando você vai assim Finalizar o seu cabelo Do jeito que você quiser Você pode finalizar com chapinha Você pode secar com secador Normalmente Olha gente que brilhosidade Olha gente que escândalo Até reaviveu a cor do meu cabelo Reaviveu né Reviveu né cara Eu estou fabulosa Vou ficar só assim hoje Flashes Flashes de câmera Porque ó O poder está lacriando E hoje Bom e é isso aí gente Se você gosta da Keratinex Se você já testou algum produto da marca E se você quer que esse marca Venha mais vezes para o canal Você vai deixar aqui embaixo No box de comentários Para a gente discutir Discuta aí o efeito Do que foi Desmaia cabelos No seu cabelo Tá Discuta aí Porque no meu cabelo Foi um resultado incrível Adorei Keratinex Já quero testar outras coisas Se você é novo aqui no canal Não deixe de se inscrever Dê o seu likeão da brilhosidade Para ajudar aí na divulgação do canal Que é o likeão que a gente gosta Se você também ainda não me segue Nas redes sociais Me segue lá Porque lá eu conto Todas essas coisas babadeiras Que chegam antes Vocês votam que produtos vocês querem Então esse produto Ele não ia vir agora para cá Ele só veio porque o pessoal Pediu muito lá no Instagram Pediu muito no Facebook Comentou muito Então ele veio para cá Num dia surpresa Num dia que não era vídeo E se você não sabe Que dia que são os vídeos aqui São toda terça Sexta e domingo E você ativa o sininho aí Porque por exemplo Hoje não é o dia desse vídeo O que é que esse vídeo está fazendo aqui Te pergunto cara Eu pergunto para Twitch O que é que esse vídeo está fazendo aqui Porque vocês pediram muito Então ativa o sininho agora Para você receber todas as notificações De quando eu aparecer aqui no YouTube Tá bom Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo